Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado, acompanhando aqui mais uma produção do Santo Flow. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje o Santo Flow está muito especial. Você já pode ir compartilhando. Eu tenho certeza que a conversa hoje vai ser muito boa. E para você que está com a gente, não por acaso de like, nem de views. Não é isso. É porque quando a conversa fala, de certa forma, coisas de Deus, então significa que alguém assistindo pode ser experimentado. Pode experimentar essa graça que um dia também alcançou a todos nós. Então seja bem-vindo, vai compartilhando, manda para todo mundo. Que hoje você pode sentar aqui nessa mesa com a gente e tomar um cafezinho junto conosco nessa conversa especial. Tá bom? Hoje nós temos aqui uma presença dupla. Aqui hoje no Santo Flow. Ele, não parece, eu já fiquei assustado quando eu o conheci. Dizem, diz a lenda que ele já tem seus 91 anos de idade, mas eu acho que é fake news. Não, brincadeira. Mas muitas músicas que nós cantamos até hoje na igreja, nas nossas paróquias, são composições dele. E é com muita alegria que nós vamos conversar com o padre José Henrique Weber. E com ele, ele que, com todo o seu talento, depois de uma trajetória de vida, ele que traz aí toda a experiência de um doutorado, organista. Se eu for falar aqui, nós vamos passar o dia todo falando aqui. Mas que hoje trabalha junto com o padre Weber, e trabalha na Catedral da Sé em São Paulo, é organista na Catedral da Sé em São Paulo, e o Delfim. Agora o sobrenome você vai me lembrar. Resende Porto. Mas você prefere Delfim Porto? É muito chique, não é isso? Eu acho chique, não é? O que você acha, padre? É, pode ser tudo junto, né? Muito obrigado pela presença, Delfim, padre Weber. Sua bênção, padre. Bem-vindo ao Santo Flow. Muito obrigado. Que bom. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Guto. Para nós é uma honra receber vocês aqui. Tem duas coisas que já, em off aqui, já me chamou muita atenção. Primeiro, afirmar que o padre Weber tem 91 anos. Isso daí é complicado a gente entender. Mas o senhor falou lá embaixo que a lataria, como que é? A lataria está, assim, conservada, mas o motor não está grande coisa. Esse é o padre José Weber. E você também falou uma coisa que eu não consigo imaginar, que por um certo tempo de problema de saúde, perdeu 25 quilos. Pois é, esse ano foi um ano, assim, daqueles. Foi nesse ano? Foi nesse ano, né? Entre o Pentecostes e agora, 25 quilos já. 25 quilos. Mas foi bom, porque foi com dieta, assim, o Papai do Céu me ajudou. Acho que a saúde... Muito exercício físico precisou fazer? Por enquanto, só dieta mesmo, né? Mas eu tive que cortar coisas que eu gosto de comer, por exemplo, carboidrato, eu não tenho comido mais, só proteína, salada, cortei açúcar. Porque, no fim, descobri um problema de saúde, que era diabetes, e aí isso... Bom, o Papai do Céu é bom, porque a gente descobre as coisas cedo, pode se tratar, enfim, né? Antes de falar com o padre Weber ali do início, mas atualiza o pessoal. Você é organista, formado em música, como que é aí a trajetória? Eu tive muita sorte, assim como o padre Weber, eu tive a chance de estudar a música de uma maneira, assim, bastante aprofundada mesmo, né? Então, eu fiz faculdade de música, me formei aqui em São Paulo, na Unesp, em composição e regência, fiz o curso que um maestro faz. Depois eu fiz o mestrado, o doutorado, e tive a chance de, tanto no mestrado, ir pra Itália, quanto no doutorado, eu fiquei um período nos Estados Unidos e também toquei na arquidiocese lá de Nova York. Aliás, conheci, bem dizer, Dom Odilo lá em Nova York, celebrando pros brasileiros. Tenho muito carinho pela comunidade de Nova York, que me acolheu, me acolheu a mim e a minha família, o Henrique na época, a Maria não existia ainda, mas a minha esposa, a Regiane, e a gente teve chance de... Imagina, a Regiane cantou no Carnegie Hall lá em Nova York, imagina, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, e trazer um pouco pra essa experiência de ter uma formação musical e de poder formar outras pessoas aqui. Porque o trabalho aqui não é só cantar, tocar as liturgias, mas ensinar e transmitir. Coisa que eu tenho recebido do Padre Weber e também tenho transmitido pros meus alunos, especialmente lá na Catedral da Sé, claro, né? Que maravilha! O senhor é o padre natural de Santa Catarina? Nasci em Santa Catarina, dizem que é Santa e Bela Catarina, perto de Floripa, mas lá pro interior. Como chama a cidade? Anitápolis. Anitápolis? Terra de Anitta Garibaldi. Olha que coisa! Essa daí eu não conhecia ainda, não é? Terra de Anitta Garibaldi. Mas aí, desde cedo na vida, já pensava em ser padre? Como que foi a trajetória? Não, pai, realmente, meu pai pensava mais do que eu, viu? Já nasce numa família católica? Claro, super católica. Meu pai era dirigente da comunidade, chamava de capelão naquele tempo, que puxava reza, puxava cantoria, né? Sim, sim, sim. E ele, então, durante a semana, ele ensaiava lá em casa os cantos que iam cantar no domingo, de modo que a gente já, quando chegava o domingo, já sabia os cantos que iam cantar lá. Aqueles antigos cantos, né? De sempre, que todo mundo sabia já. Olha que coisa linda! Isso é bom, né? Já de família católica, mas com que idade, mais ou menos, assim, em que tempo que o senhor começa a despertar é? Ou acho que dá para caminhar para ser padre mesmo? É, porque meu pai sempre tinha grande... Falou, o maior sonho dele é ter um filho padre, né? Quantos irmãos? Somos em sete vivos e dois morreram bem novinhos, né? Sete vivos, quatro mulheres e três homens. E os três homens, meu pai fez questão de mandar para o seminário. Olha! No fim, só umas velhas, teve mais juízes, só que os outros saíram todos. Um ficou dois anos, o outro ficou dois meses. O mais novo é o Chico, que hoje é um fazendeiro lá no Mato Grosso, lá em Sonora. Então, não acabou nem o primário, mas era um bom negociante, viu? Então, é um fazendeiro hoje lá. O outro já faleceu, que era um pobre lavadrô lá no interior do Paraná. E a nossa família, então, são quatro mulheres e três homens, né? Então, também uma das filhas, meu pai queria que fosse freira. Mas também ficou só dois meses no convento, né? E o senhor já está há quantos? É, eu estou já há uns oitenta e poucos, oitenta anos já, né? Oitenta anos! Mas o senhor, a primeira experiência de entrar já era uma experiência com os erbitas? Exatamente foi isso, né? Foi lá no Paraná Laranjeira do Sul. Daí, naquele tempo, lá era o território do Iguaçu. Meu pai foi para lá pensando que era a terra prometida. Ele começou a trabalhar lá e me colocou no Colégio das Irmãs, aquela de chapéu grande, sabe? A Vicentina, você conhece? Ah, as francesas, sim. Naquele tempo, hoje, não tem mais chapéu nenhum, né? Mas, então, lá fiquei um ano e depois lá também a paróquia era dirigida pelos missionários Verbo Divino. Então, é o único que conhecia e me mandou para o seminário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Ah, que maravilha! Lá eu fiquei quatro anos estudando lá o ginásio, né? Depois eu vim para Santa Mara, aqui pertinho, ali onde eu moro agora. Ali era o seminário maior, o seminário do Espírito Santo e do Verbo Divino. Ali eu estudei dez anos. Dois de anoviciado, dois de honorado, dois de filosofia e quatro de teologia, né? A família do senhor já tinha ligação com música, não? O meu pai gostava muito de música, cantava no coro lá do nosso lugarejo, né? E, como eu falei, naquele tempo, a minha terra tinha muitos coros também, né? Eu, quando ouvia o coro cantar e o tenor, principalmente, então aquilo me empolgava, né? Mas, principalmente, quando eu entrei no seminário lá em Ponta Grossa, tinha um músico que chamava-se Padre Bruno Welter, também descendente de alemão lá de Foz do Iguaçu. Ele tocava bem um harmônio, né? Nunca tinha visto aquele negócio tocar. e eu falei para ele, escuta, eu quero tocar como senhor um dia, né? E comecei a estudar, ele me ensinou, me deu um método. Depois de um ano, eu já acompanhava o canto do seminarista lá no seminário. O talento. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha dezoito anos, né? No viciado. Lá também não tinha um músico naquele tempo. Então, eu tive que dirigir o canto todo no seminário. Por exemplo, nós tínhamos, sábado de noite, as completas, em latim e canto gregoriano. Domingo, às 10 horas, nós tínhamos a missa, a missa em canto gregoriano e latim. E às 4 da tarde, nós tínhamos as vésperas também, em latim e canto gregoriano, né? E também nós tínhamos ali o coro de vozes masculinas também, a 4 vozes, que sempre cantava nas grandes festas, né? E também eu dirigia depois, quando o antigo dirigente faleceu, o padre George Brown. E também nós tínhamos a banda, uma banda sinfônica de 25 instrumentos, né? Uh, uh, tocava até o hino nacional, chegamos a tocar. O senhor tocava o quê? Pistão? Eu tocava pistão, que é o mais difícil, né? Tinha dois pistões, duas carinetes, uma requinta. E assim vai, todos os instrumentos também de acompanhamento, né? Então, quando eu me formei, em 59, me ordenei padre aqui mesmo, no seminário, foi auxiliar de Dom Paulo Evaristo, não lembro mais o nome, e ele me ordenou padre, enquanto que o diácono foi auxiliar dele. Daí, os meus superiores disseram, você quer estudar música, amigo? Se vocês acham que eu posso, me mandem, foi mandado para Roma. Olha! No Instituto Pontifício de Música Sacra. Lá eu estudei, então, canto gregoriano, composição e todas as matérias relativas. O boletim eu tenho em casa guardado, viu? No começo eu ganhei uma nota meio ruimzinha, foi na harmonia, mas depois melhorei tanto que... Dá aula, né? Dá aula. E assim vai tudo. Depois melhorou. Depois melhorou. Então, lá também, nos últimos anos, eles me escolheram como bibliotecário do Instituto, que é uma grande biblioteca de música, lá eu só música, né? Partituras, livros e tudo que é tipo sobre a música, né? Então, fiquei dois anos, inclusive, como era do Vaticano, eu ganhava um saláriozinho do Vaticano, olha. E também tinha o privilégio de comprar no supermercado do Vaticano uísque e cigarro para a turma que queria, viu? E os benefícios, né? Mas hoje em dia, inclusive, eu tinha uma moto Vespa. Vespa. Meu Deus! E com as férias, então, os padres pediam para substituir que iam tirar férias. Eu passei uma férias lá na Suíça, lugar chamado Reuquerbad. Outra férias eu passei na França, em Paris. Outras férias eu passei na Inglaterra, fui de moto da Itália até a Inglaterra de moto. No canal da Mancha ali, meu Deus! Naquele tempo, não tinha o túnel ainda. Era tudo de um tipo de... Navio. Balsa enorme. Uma balsa enorme. É um ferry boat enorme, né? De Vespa. Foi de Vespa. Inclusive, lá na Inglaterra, lá é tudo o contrário. O que é a mão para nós, lá é a contramão. É, é contramão. É isso mesmo. Então, na cidade, tem problema. Você vai atrás do trânsito ou vai atrás. Uma vez eu fui para Oxford, de Vespa. Então, de repente, no caminho não tinha carninho. De repente, eu estava do lado direito, que é o nosso. De repente, vi um caminhão daquele lado. Eu tive que passar rapidamente para o outro lado. Lá é tudo na contramão, rapaz. Mas, em todo caso, é isso aí. No caso, fora passou quantos anos? Como? Quantos anos passou fora? Oito anos. Olha só. Então, andou muito por aí. Sem voltar para o Brasil naquele tempo, não podia voltar, viu? E podia ficar indo e voltando. É porque eu fui de navio naquele tempo, não é? E voltei também de navio para a CNBB. Quantos dias de viagem, mais ou menos? Nove dias de viagem. Nove dias, nove noites, sem parar. Mas, tudo bom. Voltei porque a CNBB soube que tinha um padre formado lá em Roma e não tinha muito o que fazer. Ah, estava só andando de Vespa. Para cima e para baixo. Aí, depois, eu vim de Vespa. Um preço de banana. Mas, então, a CNBB me pediu para vir trabalhar aqui no Brasil, fará-lo com o meu superior. Então, eu vim, foi em 67. 67. Naquele tempo, a CNBB era no Rio de Janeiro. Na Rua da Glória. Por isso, me lembro da Glória. Da Glória. Na Rua da Glória, ali no centro. Escuta, Guto, mas, olha, estudar em Roma, na época, ele foi antes do concílio. Viveu o concílio e veio. Então, o padre Weber, quando fala de igreja católica, fala... Viveu o concílio. Você estava por lá. Tudo, tudo. Todo o tempo do concílio eu estive lá, sim, estudando. Então, eu vim para cá na CNBB. Então, trabalhei na CNBB 16 anos. 11 em Brasília, no Rio, e mais 5 em Brasília, quando ela mudou para lá. E a gente, então, depois do concílio, precisou fazer uma música, assim, na língua nossa, não é? Na língua nossa. Na língua. Era tudo em latim. Era tudo em latim. Tinha até lá, não é? Então, a gente começou a dar muito curso por aí. Primeiro, tivemos muitos cursos de encontro de reflexão. Então, que música, depois do concílio, pedia para a gente fazer agora, não é? Que tipo de música? Então, sim, em português, claro, na nossa língua. Uma música mais bíblica, mais litúrgica, não é? Então, a nossa luta foi sempre por aí, não é? Foi sempre por ali nesse campo. A gente percorria praticamente todo o Brasil, principalmente nas capitais e grandes cidades, dando curso de canto pastoral, chamava naquele campo. Campo, canto pastoral. Então, também encontrava bons talentos do pessoal, a gente incentivou, ajudou muito. A irmã Miria, por exemplo, no começo, ela fazia curso com a gente, ela vinha de hábito, bem na frente, ali na frente, e no fim, ela tinha muito talento, ela aprendeu, e no fim, ela também dava muito curso por aí. E assim, outros tantos que trabalharam com a gente, Frei Joel Posto, mas depois, todos os assessores da CNBB, né? Todos os assessores da CNBB. E, então, quando eu terminei, foi em 83, eu falei, agora é tempo de deixar o lugar para os outros, né? Depois veio o Frei Joel, e assim, foi seguindo sempre, até hoje, que é o irmão. Agora é o padre Joel, né? Do lado da diocese de Guarulhos, mas tem essa renovação. Agora, o padre Weber, imagine, quando as necessidades eram tantas, que o missal era em latim, e aí tinha que adaptar para o português, e o padre Weber trabalhou na tradução. Quando a gente reza, as respostas da oração eucarística, foram obra dele. Ah, sim, foi a seguinte, a história, então... As respostas? É, sim. A gente não tem em outros países, né? Enviai o Espírito, Senhor. Sim. Santificai a nossa oferenda. Sim, sai o Senhor, nossa oferenda. Então, foi a seguinte, a história, então... Dom Isdar, que era o presidente da comissão de liturgia durante muito tempo aqui na CNBB, né? Então, ele falou um dia, na reunião nossa, olha, é bonito que a missa, o cânono seja tudo em português, na língua, mas como é uma oração muito longa, assim, a certa altura, o pessoal desliga e começa a dormir. Então, ele falou o seguinte, olha, como era muito tempo antigamente já, como também era a missa das crianças, depois de cada bloco da oração, tem uma intervenção do povo, uma aclamação. Então, ele falou, então, falou, você vai fazer, porque deve ser cantada essa resposta, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor, coisa assim, né? Sempre assim. Então, eu fiz. Então, até hoje está ali. E também no novo missal, ficaram todas, mas foram mais unificadas, né? Foram mais unificadas para que o povo não precise ter um texto na mão, mas que ele responde de acordo com aquilo que ele ouviu do que preside a celebração eucarística, né? Então, e os bispos fizeram a questão de continuar com essa resposta, inclusive, essa intervenção no meio da oração eucarística, é só o Brasil que tem. É só o Brasil que tem. A Suíça também, né? A Conferência Suíça também. Tem alguma coisa, tem alguma. Então, mas então... É uma grande graça nossa. É, porque o pastoralmente é um grande ganho, né? Porque, então, o povo, além de responder, ele participa como o povo sacerdotal, como diz a Bíblia mesmo, né? Olha que coisa. Agora, antes de continuar com o padre, como que você chega a conhecer o padre, assim? Já faz tempo que vocês trabalham juntos, como que é? Na verdade, antes de eu ir para os Estados Unidos, em 2013, a Paulus me contratou para fazer uma gravação de um projeto que eles tinham da gravação dos Salmos. E foi ali que eu conheci o padre Weber. E é muito interessante que eu tenha conhecido o padre Weber trabalhando os Salmos, porque essa é a segunda coisa, né? Então, acho que a grande contribuição para a Igreja do Brasil que o padre Weber tem é sobre os Salmos. Porque quando nós rezamos os Salmos em português, na hora que lemos na missa, o lecionário, aquela tradução foi coordenada pelo padre Weber. Ah, que interessante. Então, quando nós rezamos os Salmos, e é por isso que é tão... Nas missas, quem canta o Salmo faz isso de uma maneira tão profunda, porque os Salmos foram preparados para serem cantados. Se o nosso texto, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, o texto, por exemplo, da Conferência Psicopal Portuguesa, é diferente. Totalmente diferente. Então, não dá... Chegamos um pouco tempo de lá. Não dá certo aquela... A musicalidade que nós imprimimos aqui foi porque foi feita por um compositor, né? Então, eu conheci o padre Weber nessa... Mas você já nasce numa família católica, não? Como que é a tua história? Aliás, a minha mãe brinca que o meu primeiro passeio não foi... Depois que eu saí da maternidade, foi direto para a igreja. Eu cresci na igreja dos Salesianos, o Coração de Jesus, ali no centro da cidade de São Paulo. E a mamãe era... Agora ninguém mais fala disso, mas há 36 anos atrás, era uma gravidez de risco. A mamãe tinha 40 anos quando eu nasci. Então, ela passou a... E o meu pai tinha 74 anos. Olha só! Imagina a conversa do velho. Cuidado com esses velhinhos aí, viu? Eu ia ficar sem mulher. Mas o papai era bem mais velho, né? E tinha essa... A mamãe também tinha um problema de saúde grave, enfim. E eu fui... Eu vim como um presente de Deus mesmo, assim, para eles. O papai morreu logo depois, com 76. Mas o meu primeiro passeio, então, foi ao Coração de Jesus. E lá a mamãe me dedicou à Nossa Senhora Auxiliadora. E eu passei a infância, assim, crescendo numa igreja que é muito bonita. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. O Coração de Jesus. A Canção Nova, durante um tempo, gravou lá. Padre Jonas também foi membro ali, quando era salisano, né? Então, é uma igreja muito linda. Talvez a igreja mais bonita do Brasil. No estilo dela, que é o neoclássico, neoromânico, é talvez a mais bonita. E embora eu venha de uma família muito pobre, muito humilde, assim, a mamãe veio com uma mala emprestada do interior da Paraíba. E limpou muito o chão para que hoje eu pudesse ter um doutorado. Ah, a cidade que mamãe nasceu... Bom, ela nasceu em São José dos Pinharas. Sim. Mas, assim, esse é o município que englobou o lugarejo onde ela nasceu, né? Então, eu não sei nem dizer bem o lugarzinho. Papai é do interior daqui de São Paulo, Lorena. Eles se conheceram aqui. Numa situação muito diferente. Papai era empresário, tinha um comércio, enfim. Mas, quando ele morreu, as coisas ficaram realmente muito difíceis, né? E poder ter o meu doutorado, o diploma, está lá na casa da mamãe. Porque é muito mérito dela que eu tenha tido a chance de estudar. Você nasce ali numa família católica. E durante a sua infância e tudo, você continua próximo à igreja sempre? Sim. Mamãe é mulher de missa diária, assim, né? Então, cresci vendo mamãe rezar o terço em casa. E agora, a música é um negócio que me convidou. Porque a igreja que não tem música é muito triste, né? Então, na minha paróquia, tinha um maestro chamado Delfino. Olha que providência, imagina! Ele era um suíço. E ele... Quase ele, só faltou o N.O. Não, só o O mesmo. E ele ensinou toda aquela geração. A molecada que tem mais ou menos a minha idade, aprendeu com ele um pouco de solfejo e tal. Mas lá, os salizianos tinham um padre que trabalhou com o padre Weber em alguma medida. Acho que não exatamente juntos, mas o padre José Geraldo de Souza. Que coincidência! Que foi um padre cujo doutorado em música... Ele foi talvez o primeiro doutor em música no Brasil. Caramba! Que ele também fez o doutorado no ponto de vista do Instituto de Música Sacra. Naquela época que se estava discutindo os rumos da língua, né? Na litúrgica, os rumos da música no culto católico. E aprendi solfejo dele, me lembro bem. Ele frequentava os concertos no Teatro Municipal. Era muito interessante. Eu o encontrava nas escadarias do Teatro Municipal aqui no centro da cidade. Então, tive a chance de escutar de pessoas muito especiais. Coisas que eu só descobri depois. Quando eu cresci, tive chance de estudar de música de uma maneira mais ampla, né? Mas a mamãe brinca dizendo que eu comecei a tocar na missa tinha quatro anos. E é verdade. Porque com um pouquinho... Isso é uma coisa que... Se cada igreja tivesse um professor de música. Se cada comunidade tivesse... Você tem que pensar assim. Imagina, se cada igreja... Claro que é muito bom que todas as nossas comunidades tenham uma música. Uma música bonita. Uma banda, um coral, um organista. Mas mais do que isso. Porque tem missa todo dia. Tem liturgia todo dia. Mas você precisava ter alguém que transmitisse. Que soubesse música a ponto de poder ensinar. E quantos talentos estão aí parados nas nossas comunidades. Que não vão se despertar porque não tem essa oportunidade. E aqui em São Paulo, ainda nos grandes centros urbanos, tem escolas públicas de música. Tem outra dinâmica. Mas toda igreja tem... Imagina, o Padre Weber estava lá no interior... Bem no interior de Santa Catarina. Tinha lá um padre que sabe... Com quem que se aprende, né? A igreja é o lugar... Talvez que... Quantos artistas começaram na igreja? Para você, como um jovem que tem doutorado, e acabar encontrando o Padre Weber, deve ser assim. Tipo, eu encontrei ali um tesouro, uma história e tudo. É verdade. É um grande tesouro. O mais importante é que também, nós estamos sozinhos. O Cardeado de São Paulo dá todo o apoio. Também a esposa dele, a Regina, também é maestrina. Ela também participa ali também, né? Isso ajuda a mim. Mas, por falar nisso, continuando o problema dos salmos. Os salmos, então... O Gelinot, que era um jesuíta francês, ele era biblista, músico e liturgista. Ah, não sei. Gelinot. A gente canta a música dele ainda, né? O Senhor fez em mim maravilhas. Então, ele escreveu a tese dele, que tornou seu livro, Cante Música no Culto Cristão. E toda a história, como é que era, como é que podia ser agora. E esse livro foi a base do novo pensamento do Conselho sobre a Música na Liturgia, né? Foi Cante Música no Culto Cristão. Está traduzido para o português, pela voz, mas está tudo esgotado. Mas, então, lá, os salmos, ele diz claramente. Primeiro, os salmos, também dos judeus, era o canto dele por excelência, né? Todos os cantavam, né? Salmos, né? Todos os salmos, 150 salmos, né? Então, é um livro da Bíblia, é inspirado por Deus, e eles cantavam do jeito deles, na cultura deles, né? Hoje, porém, o Gelino, então, o Gelino traduziu do hebraico para o francês, o famoso salmo do Gelino. Então, isso foi lá no ano de 70 e pouco por lá, ainda antes até. Então, esse livro foi traduzido, livro dos salmos, para muitas línguas, inclusive no português, lá no Rio de Janeiro, na Comissão de Música Saca do Rio de Janeiro, né? É muito forte. O Cônigo Amaro, que coordenava naquele tempo o salmo do Gelino. Então, quando foi para traduzir a liturgia das horas, a gente teve como modelo o salmo do Gelino, mas levamos até um passo em frente, porque ele apenas acentuava as palavras principais conforme o ritmo da poesia hebraica, né? Por exemplo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. São três acentos, mas dois, né? Ou se não, se não, outro, por exemplo, outro salmo aí, vocês se lembram, né? Das profundezas eu clamo ao Senhor, escutai-me, esse é três e dois também. Mas o mais comum é três e mais três, porque sempre a poesia hebraica, a primeira linha ia repetir na segunda, ou ia explicitar a primeira, ou ia dizer ou contar na segunda, ou ia acrescentar. Então, a poesia hebraica e a oriental é uma poesia, não é de rimas assim, de fim de sílaba, né? De palavras, mas é uma rima mental, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Das profundezas eu clamo ao vós Senhor, escutai a minha voz, a segunda linha. Então, das profundezas eu clamo ao vós Senhor, o que ele está clamando? Escutai a minha voz, a peça, a pedido, né? Assim, a poesia hebraica é muito rica nesse sentido. E tem 14 gêneros diferentes de gênero literário do salmo, né? Então, 14. Eu, de vez em quando, dou um cursinho aí do salmo também. Mas, então, em base a isso, é que nós traduzimos os salmos para a liturgia, a liturgia das horas, para a missa, o sacramento todo, né? Então, é por isso que o Duznar, que era um especialista na liturgia, dizia que a nossa tradução dos salmos é a mais perfeita que ele conhecia, né? E tem razão, né? Quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente cantava salmos, eu cantava em espanhol e em inglês. É muito mais difícil, porque não foram textos preparados para o canto, né? Ou talvez não são, assim, tão claramente imbuídos dessa característica, né? Então, quer dizer que, por exemplo, não quer dizer não. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos lá, o salmo, o senhor é meu pastor. O senhor é meu pastor. O senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Isso no português. Mas no português de Portugal já é diferente. Já é diferente. A gente percebeu agora como quando que foi, né? Então, quer dizer que toda essa tradução para os salmos foi também pensado para também casar de uma forma musical também. Exatamente. São poesia, né? Porque, veja só, os salmos são para cantar. É como se você, em uma grande festa cívica, você, em vez de cantar o hino nacional, você era essas... Ouviram do Ipiranga, as mais plásticas? Tem o mesmo pão. Mesma coisa. Não é para não falar o hino. Os salmos são para cantar mesmo. É feito para cantar, né? Em hebraico chama-se Sefer Tihilim. É o livro dos louvores, inclusive. Em hebraico chama-se o salmo, né? Porque a palavra salmo vem depois do grego, mais tarde, que depois virou o latim. Nossa língua é salmo. Em latim é psalmos. Em grego é psalmoe, né? Então, daí é que vem. Mas, originalmente, os salmos eram cantados. Eram cantados com instrumentos. Tudo que instrumento que tinha naquele tempo. O salmo 150, que é o último, ele diz todo tipo de instrumento ali que fala. Então, é isso. Mas, então, os salmos. Agora, só uma pergunta. Eu queria, daqui a pouco, eu vou voltar aqui para... Eu não citei ainda, por exemplo, algumas músicas que o padre Weber compôs. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E eu tenho umas curiosidades para perguntar. Me intrigou muito, assim, me chamou muita atenção essa questão da tradução dos salmos. Imagina, o que rezamos na liturgia das horas, o que rezamos na missa, né? Tem ali a participação. Nossa, isso é grandioso, né? Mas eu vou trazer aqui... Como que está por aí? Pronto. Eu vou trazer aqui duas presenças aqui para nos ajudar hoje aqui no Santo Flow. Isso, 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 isso mesmo. O senhor, quando começou aqui em off, dar a bênção, o senhor deu uma bênção ligada à Nossa Senhora, assim como magnífica. Como que o senhor falou? O senhor lembra, não? É magnífico. Maria foi a maior cantora que existiu até hoje. A cantora cristã, né? A senhora cantou magnífica. Ela cantou, sim, senhor. Minha alma engrandece o senhor e exulta meu espírito em Deus, meu salvador, né? Olha, eu gosto tanto que... Tocou o magnífica. Mas que coisa. Então, antes de trazer aqui... Já te trouxe, filho? Então, daqui a pouco eu faço a pergunta. Para o padre Weber, nós vamos trazer aqui um presente do artesanato Costa? É, ele começou com o magnífica, então acabou instigando aqui para trazer um presente aqui, para ele levar para o escritório dele, para a casa dele, para o quarto dele. O que será? O que será o presente? Que maravilha! Olha ali, ó. Olha que louco. Ah, é... Das músicas de Nossa Senhora, talvez, que o senhor tenha feito, qual seria a que mais conhecida, talvez, será que a gente conseguiria? Fiste a palavra de Deus, guardaste em teu coração, feliz porque cresce Maria, forte nos vem a salvação. Então, você falava que Jesus, quando alguém elogiou a mãe dele, feliz o ventre que te trouxe, ele falou, feliz aquele que ouve a palavra e guarda. E Santo Isabel diz a Maria, feliz você que acreditou, de modo que uma coisa completa a outra, né? Muitas músicas que o senhor fez para a Nossa Senhora... A gente gravou um disco só com músicas marianas, Ed. É o mais lindo que tem, está na mídia, né? Está no Spotify, pela Paula. Então, do artesanato Costa para o Padre Weber, nós vamos trazê-lo aqui. Eu estou chamando de Padre Weber, não tem problema, é isso mesmo, né? É para não estar chamando vários nomes, né? É... O nome é artístico. É, o nome é artístico. Essa Nossa Senhora das Graças que vai... O senhor vai... Não é fake news. Não é teatro. O senhor vai levar mesmo para casa o artesanato Costa. A primeira que o senhor disse, a primeira cantora de Deus foi ela, não é? Com certeza. Isso aqui é do senhor, pode ficar à vontade. Cantora cristã. Cantora cristã, é verdade, é verdade. É do senhor, é do nosso senhor. Pode pegar, fica à vontade. É do senhor mesmo. O que é que achou da imagem? Achou linda. A cor é de ouro ou é de... Olha, aqui tem até um segredo, olha. Aqui não quebra, olha. Só é puxar, olha. É um imã. É um caixa. É um imã. Entendi. É, coisa linda. O artesanato Costa, né? Engraçando. É. Engraçando que ela preferia ser chamada de servidora do senhor. Isso, isso também. É o irmão de rainha. Mas é a mesma coisa, não tem, né? É verdade, é verdade. Inclusive, imagina agora, nesse período que a gente está passando, é o período de final do ano. Então, imagina você presentear alguém e gerar essa alegria. E não só dar o presente, mas ser presente, ser presença na vida da pessoa o tempo inteiro. E para o Delfino, nós temos um presente também, que tem tudo a ver com a origem dele. Ah, é. Meu Deus do céu. Está vendo como o nosso senhor providenciou tudo aqui, rapaz? Sem saber que o coração de Jesus tinha tudo a ver com toda a sua origem de vida católica, né? E aí você vai ter a oportunidade de levar também do artesanato Costa esse coração de Jesus aí para você. presentão, hein? E esse aqui também sai? Também sai. Pode puxar. É a prova de criança. É a prova de criança. A minha mãe tem um... A Maria tem quatro... Eu tenho uma filha com quatro anos, a Maria, né? E ela vai na casa da mamãe. Ela teve que... A mamãe teve que descer o oratório, porque a Maria gosta de brincar com o Santos, né? Nem sei se isso é muito lícito, né? Não, mas pode. Mas pode brincar, né? Então vai... Isso aqui é providencial, viu? Quem fez, quem fez tem bom... E como você falou, o coração de Jesus foi a paróquia que ali você frequentou. É o santuário do coração. Onde aprendi música, onde aprendi a ser cristão, né? Olha, que lindo. Vou deixar aqui ao lado para ficar um ao lado do outro, que vai ficar a coisa mais linda aqui. No final vocês levam, vocês levam para casa. E você pode acessar no artesanato Costa o Instagram e aproveitar e presentear alguém aí nesse final de ano, tá? Eu quero aproveitar também e lembrar para você, para você conhecer o aplicativo Halo, que é o aplicativo número um católico do mundo. Olha que interessante. Lá você vai encontrar... Eu estava olhando lá esses dias coisas até bem interessantes mesmo. Lá você vai ter a oportunidade de criar a sua rotina de oração. Lá você vai poder rezar a liturgia das horas, fazer a lecto divina, músicas litúrgicas, você encontra lá também, para o tempo do advento. Eles fizeram uma coletânea. É algo muito especial. E outra coisa importante também é que lá você vai poder... A oração do santo texto. Você vai poder colocar a sua rotina. Ele vai te lembrar. Ele vai te ajudar. Lá você tem a Sagrada Escritura. Você pode buscar por palavra, por exemplo. Vale a pena. Conheça o aplicativo Halo, baixe e você vai ter a grande oportunidade de conhecer esse aplicativo sensacional. Tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu quero trazer umas perguntas. O senhor tem ideia de quantas canções chegou a compor? Nunca contei. Milhares. Milhares. Isso aqui é o penúltimo volume que a gente publicou. Isso aqui é tudo. Eu que edito, que tenho dez xerox de cada um. Isso aqui é a série 27 e o vigésimo oitavo já está quase pronto também. É para cura e povo. A gente, então... Porque faltava um repertório para o pessoal poder cantar melhor, cantar uma música mais elaborada, mais sublime, diria que levanta mesmo também. Isso aqui. Então, as composições que a gente fez. E depois também eu tenho o... Como é que se chama? O canto do evangelho. Sim. Para cada domingo, uma frase principal do evangelho. A última foi... Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos folhetos litúrgicos trazem essa referência. Junto com o Salmo. Junto com o Salmo para cantar na comunhão. Esse é um projeto... Essa é uma coisa legal, porque o Padre Weber está com 91 anos e ele podia viver dizendo assim, ah, eu compus Prova de Amor Maior no Ar, que é uma música que todo mundo canta e músicas conhecidas, né? Sim, eu quero. Enfim. Músicas que realmente o Brasil inteiro conhece. Mas a gente tem produzido... Está vivo, né? Está produzindo coisa nova e a gente tem lá a partir da Catedral da Sé, claro, espalhado música congregacional, especialmente música para o povo cantar. Assim, com o texto bíblico, que essa talvez seja a nossa bandeira, assim, cantar a Palavra de Deus. Não tem melhor texto, né? Os Salmos já foram traduzidos, vamos dizer assim, para a nossa língua de maneira acessível. Elas já são... A tradução já é musical. Só de ler aquilo você já tem uma experiência estética. Tem um ritmo, tem um ritmo. Tem aquilo que os antigos chamavam de prosódia, né? Perto do canto. Os grandes oradores antigos, eles incentivam muito que o modo de você falar uma frase já é um tipo de música, né? Por exemplo, você, Delfim, é um bom organista. É assim que você já... Eu falei, Delfim, bom organista, né? A gente acentua as palavras conforme o sentido que elas têm, né? Mas também, por falar, a gente publicou muita coisa também. Isso aqui é um dos últimos. O canto e a música litúrgica do Brasil após o Conselho Vaticano II. É uma memória histórica do que aconteceu antes do Conselho até hoje, tá? Para ajudar a vender, tem que falar assim, são as fofocas, porque ele conta os bastidores. Ah, é, as fofocas. Porque a gente sabe das coisas pelo, sei lá, você abre o lecionário e está lá o texto, né? Mas como é que aquele texto foi feito, né? Esse é um livro um pouco mais técnico. Canto litúrgico, forma musical, análise de composição, mas de uma maneira muito fácil e simples que qualquer um pode entender isso aqui, né? E assim são... Nós somos mais novos, mas tem mais coisas. Padre Weber, ano passado, lançou, acho que é pela Loyola, né? A tradução de cantar a liturgia. Ah, sim, muito importante pela Loyola, cantar a liturgia. É só a memória. É traduzido lá do italiano, muito bom mesmo, né? Eu recomendo muito para quem trabalha com música na liturgia, esse livro Cantar a Liturgia. O último capítulo, eles pediram para fazer no Brasil, o que significa cantar a liturgia no Brasil, a partir do concílio, né? E ano passado também eu traduzi um outro livro do italiano chamado Teologia da Música. É de Melitello italiano, também vai sair pela Loyola também, viu? Agora, Guto, tem uma coisa que acho que talvez seja a coisa mais fascinante, assim, que eu aprendi trabalhando com o Padre Weber. Quando a gente trabalha o texto bíblico e música que tem essa inspiração, assim, tão notória, né? Porque não é uma música religiosa apenas, é o texto bíblico. É aquilo que nos edifica como o povo de Deus mesmo, né? Como é que a gente escuta a palavra de Deus sabendo dessas razões, né? Porque o texto bíblico nos desafia. Às vezes nos desafia com o vocabulário, porque são palavras antigas, às vezes, né? O contexto. Não são coisas que automaticamente vêm. E também, mesmo na nossa formação, eu tive o privilégio de talvez ter tido uma formação de catequese muito legal. E os salizanos têm uma abordagem muito especial mesmo nos seus colégios, enfim, nas paróquias. Então, bem pé no chão, mas assim, também com o olho no céu e com arte, né? Mas a coisa é, assim, é saber as razões pelas quais você faz, sabe, o seu canto, né? Então, não que você imita alguém, mas você sabe e pode fazer aquilo como o povo sacerdotal mesmo, como o povo de reis, né? Você não tá lá repetindo o jeito que alguém ensinou. Não, não. A gente aprende porque Deus, como tá lá em João, Jesus não nos chama servos, mas amigos. Porque o amigo, ele que sabe as razões, né? Verdade. Então, e aí, claro, a gente tem feito um grande esforço pra compartilhar isso, né? E até o fato de estar aqui hoje com o Padre Veio, que fiz muita questão, né, da gente tentar fazer junto e tal. Que maravilha, eu acho que maravilha. Porque as pessoas têm que, quem tá nas paróquias, quem, sobretudo, eu sei que o teu público aqui é um público muito amplo, não é só quem é de comunidade, né? Mas quem faz o serviço musical precisa saber as razões pelas quais faz as coisas, né? Não é porque tá imitando o cantor X ou o padre fulano, os trejeitos ou o jeito de cantar. Não, não. É aprender a proclamar a palavra de Deus e, primeiro, fazer isso com a vida, né? E talvez a coisa, Guto, que me fez gostar mais ainda de trabalhar com o Padre Weber é porque ele é essa pessoa humilde que você tá vendo aqui. Milhares de canções e tá aí, tranquilo. Eu digo sempre, a única virtude que me gloriu é ser humilde. A única virtude que me gloriu é ser humilde. Agora, eu tenho duas perguntas. Primeiro, uma curiosidade. Quando se rezava, por exemplo, quando se celebrava a missa em latim, como que era o canto na missa? Era como é hoje, por exemplo, tinha a aclamação do evangelho, o ofertório se cantava, o canto de entrada, ou entrava caladinho, se celebrava, ou a música em si já era no entonação de reto tom, como que era geralmente assim? Eu vou te dizer, vou te dizer como é que é. Sempre sabe vender o livro. Primeira coisa, quem cantava na missa, ou a missa, era só o coro e só em latim. Agora, o povo podia cantar uma canção popular ali, que não tinha nada a ver com a missa ou aquela parte da missa em que estava acontecendo ali. Então, a gente cantava. E também, o pessoal, em vez de cantar, usava o terço na missa para passar o tempo. E quando chegava a consagração, tinha um sininho que batia, daí precisava joelhar, porque levantava a hosta e precisava dourar. E depois da comunhão, a gente ia lá naquele banco grande que tinha, não sei se chegou a ver ainda. Não é como hoje que tem a fila. Aquele banco era banco de comunhão, assim, coberto com um pano branco, inclusive. As mulheres, as jovens, devem comungar de véu na cabeça. Hoje em dia já está bem diferente. Véu mesmo é só o muçulmano que usa hoje, praticamente. Tem uns que gostam de usar. Mas tudo bom, mas precisa respeitar, tudo bom. Ninguém se acha bem falando com Deus assim, está bom também, não tem problema. Está bom, não tem problema. Acho que essa é talvez a grande riqueza de ser católico, porque nós não somos uma seita. É isso. E a seita é que é tudo igualzinho, né? Às vezes a gente fala assim, o pessoal vem falando assim, ai, deu fim lá na minha paróquia, é assim, ou às vezes é muito bom, tem... Mas às vezes não tem estrutura, não é tão legal, porque a nossa igreja é assim, é plural, né? Então, isso para o bem e isso para o mal também, né? Porque a seita é que todo mundo é igualzinho, se veste todo mundo do mesmo jeito. Agora, como que é a história do nascimento da música A Prova de Amor Maião no Mar? Ela nasce como e por quê? Foi primeiramente, foi a primeira campanha da fraternidade que tinha música, uma missa, uma missa chamada de missa naquele tempo, né? Então, A Prova de Amor é o canto da comunhão dessa missa, né? A entrada é do Zé Alves, meu colega, que já morreu também. Todos saberão que somos de Cristo, se nos amarmos, se nos amarmos uns aos outros. A entrada dele, né? Que até hoje se canta ainda, é muito bonita a música, né? Ah, mas A Prova de Amor não tem nem comparação. A Prova de Amor, então, é. Sete a um, a Alemanha é brasileira. Então, é, porque é o Evangelho de São João, né? Não há a maior prova de amor que dá a vida pelos amigos. Como era o campo da fraternidade, pelos irmãos a gente botou. Mas não é a mesma coisa, no fim. Irmão e amigo, na prática, é a mesma, né? Então, foi a primeira vez que teve, foi o terceiro ano da campanha, se não me engano, que a campanha começou lá no Nordeste, em Natal, com o Dão Eugênio. Começou lá, depois ele mudou para o Rio de Janeiro, lá foi o Cardeal do Rio de Janeiro. Mas a campanha da fraternidade começou com o Dom Helder também, Dom Helder Câmara. Então, quando eu cheguei, já tinham passado três anos que tinham feito a campanha, né? A nível nacional. Então, naquele tempo, então, tinha aqueles bolachão grande, como eu chamava, né? Aqueles vinil, né? Vinil. Então, fazia, gravava naquele tempo assim, né? Então, eu mesmo fiz o arranjo, que tem ainda por aí. A Paulina até publicaram um CD duplo. Então, dos melhores cantos da campanha, do começo até ultimamente, né? Está aí também. E a CNBB publicou até a música, até há pouco tempo, né? Bem, então, realmente a campanha, ela se afirmou bastante em todo o Brasil, em parte também por causa da música, né? Porque era gravada e todas as paróquias recebiam, no Brasil inteiro, são mais de cinco mil paróquias, né? Cinco mil paróquias, então, recebiam e todo mundo cantava. E, como era uma música bastante bíblica, então, permanece muito até hoje. Até hoje. Mas uma curiosidade, vamos lá. Não sei se o senhor vai conseguir lembrar, mas eu penso que sim. Prova de amor maior não há. O senhor vai... Como que... O senhor lembra mais ou menos do processo? Não, eu sentei ali no piano, olhei o evangelho, rezei um pouco, comecei a tocar. O senhor lembra mais ou menos o dia, como que foi a circunstância? Lembro, sim. Então, primeiro... Olha, eu tô bom, eu fiquei curioso também, conta aí. Então, eles pediram, precisamos de um canto, mas... Vamos anotar os compositores aí, vamos anotar. E naquele tempo, precisava fazer letra e música, que naquele tempo ainda não tinha separado um concurso de letra e poema e música. Então, realmente, como era a primeira campanha com música, com cântico, então, qual é o melhor texto da Bíblia? O evangelho de São João. Não é a maior prova de amor do que dá a vida pelo amigo, pelo irmão, né? A partir dali, a gente pegou os textos paralelos, os textos que completavam isso, que faziam referência a isso, e fez isso aí, né? Prova de amor maior não, que dói, é pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu mandamento de Deus. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Na realidade, tem dois refrãos. O principal é a prova de amor, o segundo, amai-vos uns aos outros, né? Sim, São João. Então, são dois polos onde giram todos os textos bíblicos que estão ali. Inclusive, a última, uma das últimas estrofas é aquela. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Jesus amou-vos até o fim. São João também, né? E daí, tem todo o evangelho de São João, do lavar pés e aquilo lá, né? Então, basicamente, é isso. Esses dois polos. Prova de amor e amai-vos uns aos outros. Ao redor de... Estão todos a textura do evangelho de São João. É aí que está, né? Do processo de composição, ainda trazendo o exemplo de prova de amor. O senhor traz o texto bíblico e pega ali e traz a melodia antes ou depois? Tipo, na hora. Estou aqui. Primeiro texto bíblico. Primeiro texto bíblico. Depois vai montando. Ele deve nascer do texto bíblico a música. Deve nascer. Porque nós servimos a palavra de Deus e não a música. A música precisa servir a palavra de Deus. É isso o significado litúrgico, o canto litúrgico mesmo, né? Então, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Começou. Eis que vos dou o meu novo andamento. Amai-vos nos outros. Como eu tenho amado. Depois, todas as estrofes que vão chegar, né? Nisto todos saberão que vocês o meu decílio. Amai-vos uns aos outros. E a última é Chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Talvez esse refrão... Aliás, essa é uma coisa interessante. Porque eu estudei composição na faculdade. Meu curso tem... Aliás, essa é uma dica, né? Quem gosta de música pode estudar a composição com o curso universitário mesmo, né? E aí existe uma tradição, que é essa que o padre Weber estudou em Roma, que é a tradução da música que parte do Logos. Porque tem música pura que traz... Bom, você pode ir para música instrumental que subsiste por si mesma, né? Mas, aliás, tem um livro muito legal que chama O Espírito da Música, que é um recorte de um livro maior do Papa Bento XVI, que ele entra nessa discussão sobre a música que é... Porque a gente tem na igreja, nas nossas comunidades, a gente sabe disso. Sobretudo... Aliás, sobre o canto do Salmo responsorial. Às vezes você tem uma melodia e que você quer encaixar o texto, mas você vai fazer aquela música encaixar aquele texto porque a prioridade é a música. E esse seria um antivalor. Porque o valor da música na igreja é aquele que serve o texto. A palavra de Deus, né? E não o contrário. Porque às vezes a gente faz... Ah, sei lá, eu toco uma sequência aqui de acordes que eu acho bonito e vou encontrar um jeito de colocar aquela sequência na missa. E Santo Agostinho, inclusive, dizia que ele ficava encantado com o cântico lá de Milão, de Santo Ambrósio, né? Ele falava que a grande tentação e o perigo dele é ele se perder na música e esquecer o texto, que é o mais importante. São Paulo fala... Santo Agostinho fala no livro das confissões exatamente isso, né? Aliás, eu comprei há pouco tempo o livro de música de Santo Agostinho. A música, Paulo publicou. Mas é meio complicado, viu? É porque tem um aluno e tem um mestre. Ah, é um aluno. Eu pergunto para o outro e ele responde. Eu começo assim, desse jeito. Uma curiosidade aqui. O senhor fez milhares de músicas, mas música litúrgica tem direitos autorais? Como que funciona? Tem e não tem. Aqui no Brasil não tem, mas tem lugar que tem. Não, quando se canta só na igreja, ninguém é obrigado a pagar direito. Mas quando canta através da rádio e televisão, daí é obrigado. E no caso do senhor, mais de mil músicas, como que o senhor fez? O senhor, tipo, na hora, eu quero, mas os direitos autorais vai tudo para quem gravou ou para a congregação. Como que é a história toda dessa vida? Qual foi a escolha do padre Weber em relação a isso? Muita opção, não. É para a congregação, claro. É para a congregação, mas tem aquela Abramos, que é uma associação que recolhe os direitos autorais. Abramos, ela é que recolhe o meu direito, mas então é só música que é transmitida pela rádio ou televisão. Show também. Show também, que se é show com o público de todo mundo, sim. Imagina que prova de amor... Não sei se é, eu acho que não é prova de amor, eu acho que é, eu vim para que todos tenham ouvido, que está na trilha sonora do filme do Chico Xavier na Globo. Não, não, é prova de amor, né? É prova de amor, a Globo pensou que fosse música do folclore brasileiro, essas conversas. Ah, e colocou lá. Depois, então, como está com as Paulinas o direito, elas têm o advogado delas, fizeram um processo com a Globo e ganhamos, viu? Ganhamos, pagaram acho que 30 mil. Olha aí! Então, 10 mil para mim, 10 para o advogado e 10 para a Paulina. Pelo menos ganhei uma vez. Deu para comprar uma cerveja. Deu para comprar alguma coisa, né? Alguma coisinha, com um livro. Esse livro aqui que eu faço, ali, ó. Que maravilha! É isso, maravilhoso. Agora, eu vim para que todos tenham ouvido, também é do Padre Weber. Claro que é minha, sim. Claro que é minha. Essa em qual circunstância que chega, também para a Paulina. Esse acho que é a Campanha da Fraternidade, né? A Campanha também. Exatamente. Naquele ano, os logos da campanha eram, como se chama, reconstruir a vida. Certo. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão, onde está o teu irmão, eu estou presente nele. É tudo também, é, 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 Mateus, o último capítulo, Mateus 18, se não me engano, ou 28, não me lembro direito, é aquilo, é um juízo final. Jesus é o juízo de toda a humanidade ali, né? Também em comunhão. Também sim, sim, é comunhão, sim. Essa é uma característica do, que está já no gradual romano, né? De colocar a antífona de comunhão que dialoga com os textos do evangelho. Com o domingo, com o evangelho do dia mesmo, né? É, dom Henrique, ele, 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 bateu muito nessa tecla. Eu lembro que as músicas de ordenação, da diocese, aniversário episcopal e presbiteral dele, ele fazia questão de, praticamente, por exemplo, ofertório, o canto de comunhão era sempre salmo, ou era sempre um trecho do evangelho, sempre com uma melodia que valorizasse a própria. Então, ele tinha muito isso mesmo, era algo muito especial. Falando de salmos conhecidos, né? Que é a letra do salmo, exatamente a letra do salmo. Por tudo aquilo que é... Cantaram a formatura lá dos juízes na catedral. Ah, sim. São músicas que transcendem, vamos dizer assim, o salmo, aliás, o texto bíblico, Guto, ele transcende os limites do nosso, da nossa comunidade mais particular, sabe? Porque o texto bíblico é, sobretudo o salmo, são poesia, né? E isso nos coloca em comunhão com os irmãos ortodoxos, né? Dom Henrique tinha grande apreço dos ortodoxos. Vou fazer aqui um... O senhor compôs a vida toda música litúrgica, Mas hoje eu vou tratar um pouco o senhor como compositor musical, artístico, católico. Só hoje, se o senhor deixar. Só hoje, né? Vamos fazer aqui um pequeno resumão de trechos da música, das músicas do Padre Weber. Aí o Delfim vai ajudar, vai ir lembrando e cantando um trechinho de... Vamos lá. Vamos começar por Prova de Amor. Vamos lá, só um trechinho que a gente depois vai fazer um corte bem bonito para o pessoal conhecer a quantidade de músicas que hoje nós cantamos e que vieram do coração aí, do trabalho, do talento também. Hoje nós estamos tratando o senhor como o mega business da música católica. Só hoje. Tá bom, só hoje, né? Ganhei dois talentos. Ganhei dois talentos e procurei ganhar mais dois. É domingo passado, filho? Foi dos talentos. Ah, é verdade. E qual foram os dois talentos? Quais foram? É de música e de pescador. Ah! O Padre Weber pesca muito bem, viu? Ah, pesca. Ah, opa. Eu peguei pescado de dois metros de altura. Não é história de pescador, não, viu? Ele sabe. Eu tenho fotografia. Mas vamos fazer aí uma trajetória. Vamos começar. Vamos começar com Prova de Amor e o senhor canta só um pouquinho do refrão. Pode cantar, vai lá. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mais outro, Padre Weber. Vamos lá. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Que maravilha. Eis o tempo. Vamos lá. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Vamos lá. Agora é essa do ofertório. que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o Seu sacrifício e invocarei o Seu santo nome. Você consegue levar? Mas tem muito mais. Você consegue levar? Você consegue levar? Vamos lá. Vamos ver aí. Agora vai entrar o tempo do advento, né? Senhor, vem salvar Teu povo das trevas da escravidão. Só Tu és nossa esperança, és nossa libertação. Que mais? Vamos lá. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com Teu povo vem caminhar. Por exemplo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o Seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por Tua mão em Tua lei, em Tua luz, Senhor. Escuta, agora, Guto, você não sabe, talvez a maior emoção, sempre que chega a Semana Santa, porque Prova de Amor, Eu Vim Pra Que Estou Seu Vida, são músicas que, sexta-feira santa, católico que presta, canta essas músicas na procissão, né? E poder tocar essas músicas junto com o Padre Weber, né? Então, eu tô lá dirigindo coro, tocando órgão e pelejando, como dizem lá na Paraíba, pra não chorar, pra não me emocionar, porque é uma coisa... Em geral, na música clássica, a gente estuda a música de quem morreu já, né? Então, você toca música de Bach, música de Handel, Mozart... Você quer que eu morra logo? Eu não, não. 100 anos aí, ó. O senhor tem mais uns 10, pelo menos, pelo menos mais uns 10, viu? O senhor trata de... Padre, eu vou falar uma coisa. Como pôr tantas músicas assim, de melodias tão profundas e que tocam o coração até hoje do povo, não tem como sair de uma base meramente humana, né? Como que é, assim, como que foi e como que é a vida de um padre que compôs mais de mil músicas pra igreja católica? Tipo assim, o que reza um padre desse? O que busca na vida um padre desse? O dia a dia de espiritualidade, de contato com Deus, de confiança em Deus? Até que ponto tudo isso forjou um coração tão dócil à voz de Deus pra tantas melodias e tantas músicas tão especiais assim? É, porque a própria palavra que é a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, como era antigamente, é a espiritualidade litúrgica, porque dali nasce todo o ano litúrgico, os mistérios de Cristo, os mistérios dos santos e de Nossa Senhora, principalmente. Então, o ano litúrgico tem uma riqueza muito grande nesse aspecto, né? Então, o ano todo a gente tem uma parceira que chamava Maria de Fátima de Oliveira, que era do Ceará. Ela foi freira, depois foi jornalista no Rio de Janeiro, trabalha muito tempo junto. Inclusive, essa música do Natal, que nós vamos até cantar, dar um conselho, por exemplo, aquela vai... No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E assim vai nos dar seu corpo e sangue nessa tanta comunhão. E também outras que o povo está conhecendo bem. Nas terras do Oriente surgiu do céu uma luz Que vem brilhar sobre o mundo E para Deus nos conduz Que vem brilhar sobre o mundo E para Deus nos conduz Nasceu Jesus salvador Aleluia, aleluia E assim vai, né? Isso é do Natal, né? Também até... Fiz até do Ano Novo uma música, viu? Ah, é? Um parceiro, um letrista lá do Rio de Janeiro Do Ano Velho ao Ano Novo O Senhor nos transportou O que chega a ser bendito Nosso adeus ao que passou Olha só O Ano Novo nos chegou com alegria Porque o Senhor está em nossa companhia Imagina errar uma nota perto dele? Ah, deve ser Mas eu acho que essa é a beleza De você criar uma espiritualidade Baseada no ano litúrgico É que a gente vai vivendo o ano E vai se... Essa é a riqueza de ser católico, né? De ser cristão De ter uma tradição É de viver cada tempo Com sua espiritualidade própria Com suas músicas próprias E aqui no Brasil A gente tem muito Do talento musical do Padre Weber Nesses tempos, né? Então Eis o tempo de conversão Para a quaresma O Senhor vem salvar teu povo Para o advento, né? Cada tempo Ter a sua música, né? E aí talvez a bandeira Que a gente levanta Aqui na Arquidiocese Primeiro que agora A gente tenta Espalhar para todo o país A espiritualidade De se cantar antífonos De cantar texto bíblico Na missa, né? Mas Tem lugar que às vezes Canta 52 domingos do ano A mesma coisa O mesmo canto de entrada O mesmo canto de comunhão Imagina o Padre Weber Ele é autor de O pão da vida Comunhão Mas Puxa vida Olha quantas Isso aqui é da campanha De uma campanha Isso aqui É de uma campanha Da fraternidade Quantas músicas Repartir o pão Repartir o pão Mas imagina Quantas músicas bonitas Que se podem cantar Claro Ele podia ficar Só com essas Que são as mais famosas, né? Mas de batalhar De conhecer a palavra de Deus Através da música Às vezes a gente Não se lembra De certas Eu não sei se Eu aprendi Agora a molecada Que eu tenho alunos Adolescentes Que vão prestar Vestibular E tal Mas no meu tempo De vestibular A gente decorava Coisas com música Às vezes o professor De química Passava lá Uma fórmula Para você decorar Com uma música Porque a música Tem esse poder De fixação Então às vezes A música chiclete Que entra na tua cabeça E demora para sair Se essa música Tivesse um texto bíblico Olha que serviço Que ela prestaria A evangelização Uma curiosidade Padre Como que é assim Já Oitenta e quantos anos De sacerdócio? 70 Eu tenho ordenado Em 59 Agora eu vou fazer o foco 59 Vamos colocar 60 60 Aí vamos Tá 40 Mais 23 63 64 64 64 anos Como que é Tipo assim O dia a dia Do senhor Sempre as laudes O que é que o senhor Gosta de ler Gosta de rezar Durante o dia Gosta de olhar As plantas Como que é O dia a dia Assim do senhor Nesses anos todos? Depende da época Agora ou antes? Agora ou antes? Vamos fazer o agora e antes Vamos falar do agora e antes Vamos lá É, agora e antes Vamos falar do agora e O antes e o agora Pode falar Agora então é o seguinte Porque ele não tá mais aposentado Eu desaposentei Eu desaposentei Eu desaposentei Eu desaposentei Eu desaposentei É, a gente levanta Eu levanto Seis horas em ponto Cada dia Eu ligo O despertador Certo Levanto Minha joelha E faço minha Breva oração Depois daquilo Que todo mundo faz Quando levanta, né? Sim, é importante E depois então Nós temos Segunda-feira Dia livre Cada um reza sozinho Terça é É o meu dia de missa Eu tenho missa Na terça-feira Quarta e quinta Sempre laudos Na comunidade dos verbitos Na comunidade dos idosos verbitos Desculpa Então Terça eu tenho a missa Quarta e quinta Sempre laudos Que a gente canta sempre lá Olha que lindo Quarta e quinta Sexta-feira tem missa Do meu colega O João Oscar Sábado tem missa também Do padre Danilo E domingo a gente tem missa Ou no convento De nossos irmãos Aqui em cima Sábado e do Espírito Santo Ou lá em casa, né? Alguns também Rezam missa Fora ainda As paróquias Que pedem, né? Mas e assim vai, né? Bem Missa Depois da missa tem um café Café com banana Sempre Porque banana não pode faltar Porque eu faço muito exercício Olha, o padre Weber é atleta E sem exercício Sem banana Dá cãibra, viu? Então é isso Nossa, mas faz de verdade Ah, é? Primeiro eu tenho lá Bicicleta Então depois do café E primeiro eu tomo O meu chamarrão Sabe o que é chamarrão? Não, não sei o que É um chamarrão bem fraquinho Como se fosse chá Chá de chamarrão Olha, tipo Quase um litro d'água ali Depois disso, então Primeiro eu pego a bicicleta ergométrica Uma sem pedalada, assim Meia força, né? Sim Eu já tinha morrido só nessa Meia força aí Nessa meia força eu já tinha Depois eu tenho os corredores Muito compridos Mais de 100 metros lá A gente faz dez vezes E de volta 100 metros ali Correndinha, não? Sem forçar muito o motor, né? Mas dando um trotezinho Um trotezinho, assim É foxtrote Como se fosse um foxtrote Então Até cansar bem E o importante nesse exercício É respirar o mais profundo Que você possa, viu? Encher os pulmões de ar Então isso Uma receita pra quem Quer chegar aos 91 anos 91 anos, né? Então Chegar bem Tudo bom Então Depois, então Meus exercícios Às vezes quando eu escuto Uma outra música Da Da Rádio Cultura Sim Muito boa Rádio Cultura Então Depois eu vou trabalhar Fazendo música, né? Vou trabalhar Fazendo música É? Já o Max faz mil e tantas Não, né? Isso aqui é o É o 27º volume Além daquilo que a gente também Nem fez pra outras Outras editoras Mas aqui é Eu tô pegando todos os cantos Primeiro Cantos bíblicos De tudo que a gente já Eu ia falar E também todos os cantos Antigos que tem certo valor Às vezes precisa trocar um pouquinho Uma outra letra, assim Então Por exemplo, aqui Tem muitos exemplos Deixa aqui, ó Ah Por exemplo, a música Queremos Deus Ah, sim Então Nós O apostolado da oração Fez uma substituição Daquele texto Então a gente canta Glória a Jesus Na hóstia santa Essas atualizações teológicas Aproveitando uma música bonita Mas fazendo uma atualização Pra igreja de hoje Pro discurso de hoje, né? Imagina que Tem música O hino do apostolado da oração Já que eu falei, né? Tinha uma expressão Os mais antigos Que os Talvez não Nem sei se vão se lembrar Mas era Sus correi Sus voai a vitória Sus Sus Porque sus é uma palavra Uma exclamação antiga, né? Uma exclamação Mas hoje nem se usa Mas imagina E é uma exclamação Que nem latina é Porque sus em latim É porco Então ninguém falaria Sus Assim à toa, né? Foi feita uma substituição, né? Então Agora o hino do apostolado do apostolado tem outras, né? Inclusive, eu adaptei o Exulte, que é o canto da ressurreição de Cristo na Vigília Pascal Exulte o céu e os anjos triunfantes Mensageiro de Deus de São cantando Façam suar trombetas fulgurantes A vitória de um rei anunciando Pegando esses cantos latinos e adaptando para a nossa língua Para a nossa língua Sim, verdadeiramente é bom e justo Cantar ao pai de todo o coração E celebrar seu filho Jesus Cristo Tornado para nós um novo Adão É todo o Exulte, tá aqui, ó Tá no volume 20 e 27 Agora, Delphi, você é organista, toca também outras coisas ou dedicou ao... É, olha, tem que falar assim, com bastante humildade, assim, né? Quem toca um instrumento, toca só um, viu? Esse negócio de tocar tudo aí é que nem o pato, né? O senhor também foi assim, né? Cravo, ele toca cravo também O meu instrumento é o cravo, na verdade Ah, é verdade? É E o senhor também foi assim ou passeou por vários... É claro que o órgão, o teclado é a base É a base de tudo, de toda a música ocidental Porque o quarteto vocal, soprano, contral, tenor e baixo Está somente no teclado de um órgão ou de um outro teclado, né? Então, é claro, depois tem o seguinte Então, claro, exigiam, lá onde eu estudei, piano Para depois passar para o órgão, né? Primeiro o piano, a base do teclado é o mesmo, né? Então, precisava ter mais ou menos até o quinto ano de piano, mais ou menos Imagina! Para depois passar para o órgão, então Mas muito mais, nós tínhamos uma banda Nós tínhamos uma banda no seminário A banda de 25 instrumentos Você falou, sim E eu que ensinava a turma a tocar todos os instrumentos O mais difícil era o baixão, aquele Aquele tuba Tuba, tuba Enorme, aquele pum, 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 pum Mas eu tocava o trompete O problema era o gato, se entrasse na tuba, né? É, porque... Mas então, nós Tinha dois trompetes Dois carinetes Uma requinta Dois sax horns Dois trombones de acompanhamento Um bombardino, que é o mais importante, que fazia o tenor Bombardino A tuba abaixo E depois a bateria, né? É a caixa grande Tinha o tarol Tinha a caixa militar Pum, 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 pum Essa é uma pena, né? Porque a gente perdeu essa coisa de fazer música de maneira coletiva Imagina que a alegria Mesmo pra quem não vai ser músico A alegria de você tocar numa banda com um monte de instrumento Sobretudo se você tocar a tuba, né? Porque aí você vai dando o passo da procissão Eu vou trazer aqui duas perguntas Que já foram aqui Até polêmicas aqui no Santo Flow, viu? É, mas não é briga não Não vai dar briga não Mas eu vou trazer Mas antes eu quero aproveitar aqui E dar um recado Primeiro deixar um presente aqui Mais um pra vocês Pode ser, não? Pode ser outro presente? Eu vou carregar todo o presente Pois é Eu te ajudo, padre Eu te ajudo É, eu não sei até Assim Eu sou muito fã da simbologia na Santa Missa Da utilização do incenso na Missa Não é? Daquela fumaça Vocês entendem muito mais do que eu Não posso nem estar falando isso na frente de vocês Que ali simboliza a nossa oração A nossa súplica Que sobe a Deus, né? E a Milagros Fabrica Os melhores incensos do Brasil Incensos de resina Como você conhece Com certeza, não é? Então nós vamos presentear aqui Para cada um Um kit completo da Milagros Ah, é É Podem abrir Vamos lá Vocês são da liturgia Vale a pena vocês abrirem Podem abrir Veja o que é que tem aí dentro E vale a pena você conhecer E ter também na sua casa Inclusive, esse kit Que eles estão recebendo É um kit caseiro É um kit doméstico Você pode usar no trabalho Você pode usar em casa Não tem impedimento nenhum De usar um incenso católico em casa Não tem problema Você vai rezar Você vai fazer um círculo bíblico na sua casa Você vai juntar a sua família Para rezar o teço É Vai fazer um momento ali Vamos ver aí O Delfim já abriu dele Vai ajudar aqui o padre a abrir É bem apertadinho, né? Está arrochado Está arrochado Como diz na Paraíba Esse kit, pessoal Você pode pedir aí na Milagros No site, no Instagram Quer que eu ajude o senhor? Pronto É porque vem É porque ele vem Ah Você também não está conseguindo Deve Tem que ter unha toda É, tem que ter manhãzinha Pronto Pois é É verdade Pronto, está aqui Aqui é o do padre de Afoi Abriu também aí? Você pode pedir aí na sua casa Como o padre está vendo Ele já vem um kit para usar ali Quando o padre for fazer Celebrar uma solenidade Eu vou mostrar aqui Como que é É, já vem o kit completo Vem um incensário de terracota Uma coisa bonita O carvãozinho E aqui, ó Quase todos Eu vou até abrir aqui Para o pessoal ver Eu vou abrir aqui o do Delfino Depois ele vai juntar tudo aqui Aqui Quase todos os tipos De incensos Dá Milagros Coisa de primeiríssima qualidade Tá? Olha Um mais Um com mais Como é que pode dizer? Cheiro Melhor do que o outro E uma curiosidade Aqui que tem Que não é Não é o mais É Com o cheiro mais agradável Que eu acho muito forte Particularmente Mas é bom ter também Porque tem toda uma história Que é a mirra Original Ah, a mirra Tá aqui Então aqui Nós temos aqui A mirra Original Que também pode utilizar Já vem com o carvãozinho De acendimento rápido Em um minuto Esse aqui já tá aceso Põe aqui Já vem com A pinçazinha Pra você não se queimar Pronto E é de vocês Não é fake news Pode Me pode ajudar aqui Filha Juntar aqui o do Delfim Que maravilha Enquanto a gente junta aqui Eu quero agradecer A Sabatina e Camisetas Que vestem o Santo Plou Aqui com essa camisa bonita Hoje do Cordeiro Tá certo Considere Vai ter uma festa Na sua paróquia Crisma Primeira Eucaristia Um evento Procure a Sabatina Porque eles sabem O que eles estão fazendo Eles entendem De eventos católicos E com certeza Vão tratar o seu evento Com muito carinho E sabedoria Deixa eu te ajudar Pra você não ficar nervosa Tá Você agora Brincadeira E vai lá no site Da Sabatina São várias estampas Uma camisa mais bela Do que a outra É muito confortável E você pode Pedir aí a sua Agora no final do ano Quem sabe Presentear alguém E uma coisa Que eu quero falar também E o padre vai falar Hoje ele vai dizer aqui Deixa eu guardar também O do padre A arte sacro agora No final do ano Está lembrando o seguinte Quando chega O final do ano Imagina Você tem o desejo De presentear o padre Ou no aniversário De ordenação Aí você pensa O que é que eu vou dar Pro padre Geralmente a pessoa Deixa pra cima da hora Aí o que é que vai dar Pro padre Toalha Não muita toalha Padre do Senhor Já na vida Nenhuma Nenhuma toalha É sério mesmo Tem a toalha de sombra A pessoa dá o que Toalha Uma Sei lá Às vezes uma caneca Um par de meia Um vinho Que é bom também Agora Vai lá na arte sacro Lá tem uma aba Presentei o seu padre Para presentear Lá ele vai te dar Várias opções Pra você presentear O padre Seminarista O diácono Você põe o endereço E vai chegar na casa dele Se precisar tirar a medida Eles dão o jeito Eles ligam pro padre E tudo Agora no final do ano Considere presentear Um padre Seminarista Um diácono Com algo que Sirva bem pra ele Quem sabe um estola Um estola pra confusão Sei lá Alguma coisa Tem tanta coisa lá Você vai ter a oportunidade A arte sacro Tem balneário Cambodil Santa Catarina Aqui perto da Sé Em São Paulo E em Recife Perto da Praça Do Carmo Mas vamos lá Aqui ó Gente A pergunta que eu vou fazer Agora não é pra gerar polêmica Mas eu quero ouvir De alguém Que Há décadas Estuda liturgia Canto litúrgico Simplesmente Aquele Estava no processo De tradução Dos salvos Que nós hoje Rezamos Mas A primeira pergunta Seria o seguinte Eu já participei De várias conversas E tudo E a pergunta Primeira Seria essa É a opinião Do padre Weber Aqui não estamos falando De dogma Da igreja católica Não Cabe Palmas Na Santa Missa Na opinião Do padre Weber Cabe Ou não cabe Só a opinião Pode ficar A vontade Fica a vontade Quando o cardeal Tem aniversário A gente canta Parabéns Pode bater palma Não tem problema Mas também O salmo fala Bater palma Louvando a Deus Também É uma maneira De louvar a Deus Também Batendo palma É claro Que você não vai Bater palma Na hora De um ato penitencial E você pedir perdão Aí é a coisa Mais interiorizada Mas tem 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 coação De bater palma Bater palmas Povos todos Do universo Gritar a Deus Aclamações De alegria Exatamente Gritar a Deus Aclamações De alegria É claro No lugar certo Não tem problema Agora Não pode ser No lugar errado No lugar certo Por que não É isso aí Pronto Não É isso aí Sempre aqui A gente já ouviu Acho que não cabe Não Acho que tem Ocasiões Tem certos E tudo Aquela coisa toda E ouvir Do Padre Viva Também É bem interessante Também Falar sobre isso Agora Uma outra coisa Também A respeito Do canto Litúrgico Em si Não é Se a gente pudesse Resumir Um canto Para a liturgia Ele teria Que ter Por exemplo Essas três características Para não fugir O senhor diria O que? Primeiro Deve ser Um canto Bíblico Porque a nossa base É a palavra de Deus E a Bíblia Segundo Se é para a liturgia Deve se encaixar Primeiro No tempo litúrgico Você não vai cantar Um canto Um canto da Semana Santa No dia de Natal Nem na Pásco Nem na Pásco Também Cada canto Tem o seu lugar Se não Um canto De De entrada Não é como Um canto De aleluia Porque é outro Ambiente Outra finalidade Os cantos Mesmo De Digamos Entrada E comunhão São parecidos São parecidos Nesses cantos Claro A comunidade Quando possível Precisa participar Tem a parte do coro Também Daqueles que São mais formados Musicalmente E por isso Podem contribuir De uma maneira Melhor Para ajudar A comunidade Então São Desses três Então O canto Deve ser Bíblico E litúrgico Segundo Deve estar Dentro do ano Litúrgico E terceiro Em cada celebração O canto certo No lugar certo Pronto Resumiu bem Resumiu bem Agora sabe Que tem uma coisa Essa história Das palmas É um negócio Que todo dia Aliás Eu estou encarregado Da música Aqui na Arquidiocese Claro O Padre Bebe É meu sócio Aqui eu brinco É meu sócio De verdade A gente trabalha Junto De uma maneira Muito próxima Mas eu acabo Recebendo As dúvidas Do pessoal Da paróquia Aqui São 330 paróquias Na Arquidiocese E imagina A quantidade De gente Envolvida Na música Aqui E criou-se Um pouco Uma dinâmica De pode Ou não pode Liturgia Pode ou não pode Pode ou não pode Igreja do pode Ou não pode Isso não edifica Muito Mas tem uma coisa Sobre as palmas Que me E o pode Se torna virtude E o não pode Se torna pecado Se você não é Corintiano Você é Isso Está fora Aliás Fica a dica O Corinthians Se você tiver Que escolher Algum time Na vida Eu sou corintiano Desde o nascimento Desde o nascimento Até em Santa Catarina Eu não era Corintiano Eu me converti Então esse mesmo Processo de conversão Também pode ser Para aqueles que nos escutam Olha Pode ficar Mas não pode Bater como Bateram Nos argentinos Esse dia Não Muito Que coisa louca Mas não foi Corintiano Não tinha corintiano Lá não Nenhum Nenhum Mas sabe que Os cristãos Durante Pelo menos Mil E 1500 anos Talvez os primeiros Mil anos Não admitiam Nem instrumento musical Na igreja A tradição oriental Aliás Ainda preserva O canto Sem instrumento Porque Os cristãos Tinham muito medo De que a música Parecesse Que a música Do culto cristão Parecesse Com a música Dos pagãos Porque a música Dos pagãos Tinha instrumento Então os cristãos Me lembro de Você falou de Dom Henrique Não tem como Não falar de Dom Henrique Dom Henrique falava Da música ortodoxa Da beleza Que é Mostrar As sutilezas Que a voz humana Pode proclamar Eu brinco No piano No órgão Eu toco um dó maior Esse dó maior Em si Não diz nada Mas quando eu canto Aleluia É um louvor Então os instrumentos Não tem essa capacidade É só por imitação Que os instrumentos Poderiam Vamos dizer assim Serem admitidos Ao culto E de fato Só foram admitidos Na igreja É obra do 76º Papa Da nossa igreja Imagina 76 papas Passaram pela nossa igreja E não se admitia instrumento E aí se admitiu o órgão E claro Outros instrumentos Também foram sendo agregados Mas isso está muito relacionado Também ao fim E é por isso que Guto tem O pessoal que canta salmo Por exemplo Os salmistas Não poderiam ser só Bons intérpretes Dos salmos Tinham que conhecer A estrutura do salmo A estrutura poética Dos salmos O conteúdo O gênero literário Dos salmos Imagine Como é que você vai cantar Um negócio que você não sabe O que você está falando Falar de um assunto Que você não conhece Ninguém ama o que não conhece É impossível transmitir E aí Para fechar essa coisa das palmas Está muito Essa ideia De uma música Muito assética Uma música talvez Mística Ou muito ligada A tradição da palavra Sem instrumentos Sem palma Sem dança Porque lá nos salmos Tem dança também Mas por que os cristãos Não dançaram? Essa pergunta Se devia fazer também Existe um contexto Para isso Porque o judaísmo Depois da queda Do segundo templo Ou no período Depois da volta Do exílio Os próprios judeus Já tinham Uma outra Interpretação Desses salmos Porque se cantava salmo Com certeza No templo de Salomão Tinha sim Uma música Muito mais elaborada Pelos evitas Com instrumentos Que depois Da destruição do templo Vem com uma outra Tradição rabínica Então você lê Os comentários rabínicos Sobre os salmos Por exemplo Salmos 150 Que o padre Weber Tudo que respira Louve o senhor E fala dos instrumentos No contexto No contexto Já do judaísmo Do templo de Jesus Já tinha uma outra Interpretação Então os judeus Já cantavam aquilo No templo Sem instrumentos Essa é a hipótese Que os rabinos fazem Isso é muito significativo E os cristãos Adotaram essa prática Eu estou muito feliz Com esse episódio De hoje Extremamente Realizado Mas eu tenho uma pergunta Para o padre Weber Que Claro Que seja aí Pelo menos Mais uns Mais uns 90 anos Na frente Opa Impossível O Matusalém Está lá na Bíblia Abraão Que não foi pai Mas quando esse dia chegar Que o senhor chegar Diante de nosso senhor Se o senhor pudesse Escolher uma canção Que pudesse estar tocando Nesse momento O senhor escolheria qual? Na hora da morte Entraram no céu Olha Lá vem a propaganda Porque para a hora da morte Para a hora da morte A gente O padre Weber Acabou de lançar Um recorde da pandemia É mesmo Então vamos lá Uma na hora da morte E a outra quando chegar Quais seriam as duas? Vixe Quero ouvir agora É bem Falar com O chumbido Se não estiver na porta Eu não estou preparando nada Eu só estou aqui Uma curiosidade Eu acho que é interessante É também Como eu fiz muito canto De Nossa Senhora Eu vou pedir ela Com uma advogada minha Diga mais O senhor não manda Para o inferno Para o purgador Até que pode Inferno não Então qual é a minha advogada? Ouviste a palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste Maria Por ti nos vem a salvação É por ela É por ela que nos vem A salvação de Cristo Essa seria Na hora Mas chegando lá Qual que o senhor Lá Eu vou cantar O as que Pode ser aquela Mãe de Nossa Senhora Ave Maria Ave Maria Também está Está tudo publicado Já aí Inclusive A esposa dele Falou que parece um pouco As músicas de Vila Lobos Ave Maria Mas está tudo Está tudo na O céu não tem preconceito Na internet Está tudo jogado O senhor é bastante mariano Claro Imagina Se não houvesse mulher Não havia nem homem Já pensou? A melhor explicação Padre Weber Se não houvesse mulher Não haveria nem homem É verdade É pura verdade Deus abençoar Que maravilha Nossa Senhora Então tem uma Você viu aquele filme Lá do Sua Sunna? Sim A outra da Compadecida Aqui é uma obra prima É uma obra prima O demônio vai reclamar Com Jesus Que ninguém pode ir para o inferno Porque o céu não diz Tem muita sabedoria Na nossa poesia É verdade Agora Uma coisa interessante Nesses tempos O senhor chegou a ser paroco Algumas vezes? Eu passei 20 anos Sem fazer uma música Imagina Eu fui para o parco Aqui na periferia de São Paulo Ali no Valo Velho Sim Ali lá da Pesirica Valo Velho Ela ficou 4 anos lá Trabalhei com os Com o pastoral do Operária lá Trabalhamos com Bíblia Porque toda Toda paróquia que eu fui A primeira coisa É formar grupo de Bíblia Os verbitas, né? Tem essa É Depois de lá eu fui para Iguape Fiquei 11 anos em Iguape No Santuário do Bom Jesus Sim Que era paróquia também Lá trabalhei com os pescadores Pastoral dos pescadores O senhor aprendeu a pescar lá Ou já sabia? Eu aprendi lá em parte Também lá Mas lá eu Tenho uma carteira profissional De pescador também Olha isso Porque eu trabalhava com os pescadores A gente reformou a colônia Dos pescadores Fundamos uma cooperativa Dos pescadores lá Olha, e eu tenho que Eu sou testemunha disso Às vezes a gente consegue Alguma Furar aí um pouco a rotina E ir para a praia O Padre Víblia Trabalhou nesses lugares É praia, né? É liga como periferia É praia de gente humilde E é muito interessante De ver as pessoas se lembram Ele está já aqui em São Paulo De volta já Uns 10, 15 anos É por aí, sim Então E o pessoal se lembra Porque esse trabalho Com Porque o trabalho É uma coisa que emancipa Quem O ser humano Que não trabalha São Paulo Fazia Tecia redes Estava aqui imaginando É de como paroco Quantas vezes o senhor Escutou músicas do senhor Na igreja E o povo nem sonhava Que foi o senhor Que compôs Mas não precisa nem falar Porque Ninguém faz propaganda De si mesmo, né? Se é propaganda É de Jesus Não de si mesmo, né? Então é isso Quantas vezes Que isso deve ter acontecido? Muitas, né? É bastante, sim Mas passei 20 anos Sem fazer uma música Depois Ali fiz uma A música A missa do Bom Jesus A missa dos Romeiros Do Bom Jesus É muito bonito Você não usa? Ainda cantam lá em Iguape? Ainda cantam Sim, sim Bem estilo Bem Caipira Caipira Bem assim Olha que coisa, viu? É É, mas eu acho que Uma coisa interessante Porque ele ficou 20 anos Sem compor E tem Uma participação O senhor tinha que vir aqui Para o Arquidiocese Porque foi Dom Paulo Que foi lá E catucou de volta Porque Esse talvez seja um capítulo Um pouco triste da história Porque imagina Para um compositor Tão prolífico Quanto o Padre Weber Ficar 20 anos Sem compor uma música Porque, claro A igreja também foi Tendo seus próprios rumos Certas publicações Enfim Os rumos que a música Intúrgica foi tomando E ficar 20 anos Sem compor É muito triste E Dom Paulo Evaristo Arnes Foi lá Cutucá-lo Para que voltasse Falou Mas Padre Weber Você que é formado de música Você foi Dacindo bebê 16 anos Você não pode parar de fazer música Eu quero botar um pé no chão E a cabeça no céu Depois de agora Eu voltei Depois de idoso Eu comecei a produzir tanto Que nunca Não sei como é que vou parar agora Ah, mas E eu estou aqui para ajudar E essa é uma coisa bonita Porque o compositor Sempre teve Claro que O intérprete O compositor Não precisa ser necessariamente A mesma pessoa E me sinto assim Muito Com uma responsabilidade grande De poder oferecer Para o Padre Weber A mesma Vamos dizer assim A mesma dedicação Que eu teria Para um outro compositor Sei lá Clássico E de fazer com o mesmo cuidado Porque a música dele Tem um valor artístico Que transcende Claro Não é só A música funcional Então tem música de concerto Que é música para Música para o teatro Que ateu Paga ingresso Para assistir Num teatro Já demos cinco Concertos A gente tem feito Aos pouquinhos Isso se pode ver Pela internet O primeiro concerto Foi comemorando São Paulo Lá na Pátio do Colégio Você lembra? Sim Sobre as cartas de São Paulo Saulo, Saulo Porque também persegue Começou lá Depois o segundo foi É homenagem A Mãe do Céu E as Mães da Terra São os cantos De Nossa Senhora Esse virou um disco Se você consegue ouvir Depois tem O recorde da pandemia Que foi durante a pandemia Morreu tanta gente Eu fiz um canto especial Para os médicos E enfermeiros Que deram sua vida Para salvar os outros Viveu poucos anos Porém muita vida A vida é contada Já não por ser longa Mas pela virtude De quem a viveu É a Sabedoria Capítulo 4 Livro de Sabedoria Depois quando Eu fiz 90 anos Até o O cardeal Estava presente Lá na Basílica de Santana Lá Os 90 anos O concerto dos 90 anos Ali foi Uma resenha Mais ou menos De tudo que aconteceu E depois no mês Da bíblica Foi o mês de setembro Passado Demos dois concertos Um São Bento Encheu a igreja São Bento Lá A esposa dele Dirigia E ele no órgão E depois o segundo Foi lá Aqui no Perpétuo Segura Dos redentoristas Agora é engraçado Porque no mês da bíblia Isso é uma coisa Que acontece nas paróquias Se canta música Para homenagear o livro Então se canta Eu não vou Quando a gente entra Quando a gente dá exemplo É sempre ruim Porque você se compromete Mas o pessoal sabe Do que eu estou falando Música para louvar Quase bibliolátrica Sem uma bibliolatria Exaltar o livro No mês da bíblia A gente tem que pegar Não é fazer homenagem Ao livro Porque a gente não é Bibliólatra Jesus é a palavra viva Então você tem que ler A bíblia Então a gente fez Um concerto Pegando um cântico De cada livro Do novo testamento Começou com Marcos Vai ser um marco É mais antigo E depois todo mundo O final do arco Depois vem Atos dos apóstolos Todas as cartas Dos apóstolos Paulo, Pedro E assim vai Até Apocalipse Apocalipse Então Foi interessante Também está tudo Na mídia já A Verbo Fima Também gravou O senhor A gente falou aqui A palavra de humildade Diversas vezes Que realmente Até assusta A humildade Do padre Weber Assim Da simplicidade E tal Não sei o que E tudo E o senhor Compôs milhares De músicas Praticamente Praticamente não Se absteve De riquezas Por causa disso Tudo Para a congregação E se o senhor E se o senhor Pudesse hoje Externar Para as pessoas Que fazem música Católica Hoje Litúrgica E não Litúrgica Até que ponto O senhor Considera Que a humildade É importante Trabalhar isso Na vida do senhor E até Trabalhar isso Na vida do senhor Até que ponto Isso foi Como é que eu posso dizer Crucial Para que Tudo aquilo Que o senhor Fosse fazendo Pudesse dar frutos Para a igreja O senhor O senhor Falou uma coisa Olha A gente só tem Que deixar Aparecer Jesus Olha que coisa linda Mas se a gente Pudesse deixar Registrado hoje Um conselho Para aqueles Que fazem música Católica Litúrgica Ou não Em relação A busca Da humildade Da música Da Busca de Cristo Ser o centro Para que o trabalho Musical Seja frutuoso É Primeiro Claro Precisamos Ter uma boa Preparação Porque Você não vai O médico Por exemplo Ele não vai Exercer medicina Sem Ser um estudo sério Porque não pode matar Muita gente Então O músico Também Se quer ser um músico Sério Não se contente Apenas de Aprender três Posições no violão E vai tocar na missa É preciso ser O melhor Que a gente pode Os antigos Também diziam O salmo Dizia Com arte Sustentar A louvação De Deus Significa O melhor Que nós temos Devemos dar A Deus O melhor Que possível Também O conhecimento Musical Tudo isso É fundamental É fundamental É fundamental Para dar Uma música Que preste Para o povo De Deus Crescer Também Porque Nós temos Um ministério Ministério De música Na liturgia Tem ministério De salmista Ministério De instrumentista Tem o ministério De diversos Tipos O principal ministério Claro É o que preside Em nome de Cristo Mas A música É um ministério Significa É um modo De servir A Deus E a comunidade Agora Se eu não me preparo Para isso Eu faço de qualquer jeito É um mau serviço Não é um ministério É um desserviço Ao povo de Deus Porque a nossa música É para alimentar a fé Não é para se divertir Não é para Para esquecer O problema da vida É alimento Da nossa fé mesmo Então Inclusive O que preside A missa O D. Odilo Faz questão De cantar As partes Principais Da missa Também Sabe como é importante O canto Sempre acrescenta Muito mais A palavra Que a palavra Sozinha Porque o canto Tem aquela dimensão Que abrange Toda pessoa humana Que atinge A pessoa Também De modo diferente Não só na cabeça Mas Todo o sentimento A sua sensibilidade Também assim Então A música Sem dúvida É um serviço Muito importante Mas precisa Preparação De qualquer jeito E não Por isso É necessário Que haja uma preparação Série Um estudo sério De música Primeiro Em tudo aquilo Que qualquer músico Faz Segundo Uma preparação Litúrgica Também muito importante Porque a nossa música Não é para Outra coisa Senão para louvar a Deus Na liturgia Então Uma preparação litúrgica É importante Aqui por isso O concílio fala De dar a formação Para os cantores Para os músicos De uma formação Adequada Para que eles Possam exercer O seu ministério De uma maneira Bonita e digna Para ajudar O povo a crescer Na fé O povo de Deus Isso que Então Isso que falta Muito em nós Uma formação Mais séria Nesse ponto Isso é verdade Mas Guto Eu não sei Se você já reparou Tem um Quando Fui ouvindo o padre Viver falar Me lembrei Assim de um Tem um sermão Que eu li Que eu descobri Na escola É um sermão Do padre Antônio Vieira Antigamente se lia Na minha época Ele ia para o vestibular Então aprendi bem Assim Que era o sermão Da 60ª E esse sermão É sobre O semeador E ele faz Esse sermão Pensando Nos pregadores E ele começa O sermão dele Dizendo assim Nunca antes Na igreja de Deus Ou neste mundo Houve tantas pregações Ele começa Com essa Essa fala E hoje Quanto se fala De Jesus E aí ele faz Uma pergunta Diante dessa constatação Nunca houve tanta pregação E por que Que é tão pouco O fruto Por que Que esse mundo É desse jeito Que eu saiba A gente vive Num mundo muito ruim O irmão Na igreja mesmo Quer puxar seu tapete As pessoas não são honestas No trabalho Criar filhos É uma dificuldade E aí Com tanta pregação Por que Que tem Tão pouco fruto E aí ele vai Diante da Parábola do semeador Ele vai dizendo assim Bom Então a culpa Não é de Deus Porque Se você ler Lá em Lucas A passagem Ele diz assim Onde a semente caiu Ela frutificou Mas os terrenos É que Não favoreceram Então a palavra de Deus Cresceu Mesmo onde era difícil Crescer A palavra de Deus É infalível Mas aí o coração Do homem Precisa estar Adequado Bom Se a semente Então cai E a semente É de Deus Bom Então é o pregador E a suspeita dele E é como Conclui o sermão É que Estão pregando Não a palavra de Deus Mas a sua própria palavra Então se fala muito Os pregadores falam muito Mas não estão falando A palavra de Deus Estão falando A palavra humana E aí Por isso que é tão pouco fruto E é Talvez a minha hipótese Hoje Relendo o padre Antônio Vieira É de que a gente anda Cantando na igreja A gente anda falando Na igreja Pregando coisa Que não é a palavra de Deus É a nossa própria E é por isso que é tão pouco fruto Então se você quer De fato Frutificar Sua comunidade Então começa Tendo mais humildade De ver O que Porque pra gente Que é músico O nosso talento Nos inebria Você pode ficar Muito feliz Pelo seu talento E o padre Antônio Vieira Termina A prédica dele O sermão dele Falando assim Quisera eu Que as pessoas saíssem Não contentes De terem me ouvido Mas descontentes De terem De perceberem Seus pecados Então Você sair De um encontro De uma missa Não contente Pela música Pela pregação Mas descontente De si Pra se reformar É ousado isso Porque a gente Tá numa cultura De entretenimento Você tem que Cantar bem Bonito Pra provocar emoção Pra que as pessoas Te aplaudam Pra que você consiga Acho que Tem que ser Um outro passo E esse passo Requer muita humildade E a humildade Que não é só Modéstia de vida É a humildade De reconhecer Que a sua palavra Não é a palavra de Deus E você ter humildade De ir lá E ser De Talvez evangelizar Não com Com palavras Mas com a vida Isso é difícil Olha só Rapaz Já estamos aqui Há duas horas De conversa Que prosa Vocês são bons De prosa Olha Eu quero muito Lembrar você Uma coisa importante Você considerar Fazer peregrinação Com a obra de Maria Inclusive agora Estamos lançando Três roteiros De um preço Bem promocional Você está vendo Aí na tela Congresso Mariano Internacional Em Fátima 2024 Congresso de Cura Em Lourdes Um evento Maravilhoso Maravilhoso também E tantos outros Que você está vendo Aí na tela Tem peregrinação Para Medigora E Itália Tem santuários Marianos Portugal E Itália São várias opções Inclusive O evento Não é Se o senhor não fizer Uma canequinha Dessa aqui Para o senhor Tomar café Para o senhor Lembrar desse dia Não é Pessoal Se você deseja Ter uma caneca Dessa Está autorizado A Santa Mania Personalizados Tem caneca Pela presença E trazer um órgão Métrico Para a gente fazer Uma escolha Propaganda O meu Instagram Aqui também Vamos lá Aproveita a oportunidade O Padre Weber Não tem nem e-mail Nem e-mail Eu não quero Eu não quero ser escravo Dessas coisas Olha É por isso que produz Bastante Mas A gente Eu tenho Acabado divulgando Um pouco Essas iniciativas E os cursos mesmo Que o Padre Weber dá A gente tem lecionado juntos O meu Arroba no Instagram É Delfim Porto Só que Delfim No lugar do F É P-H P-H-I-M Delfim É mas aí Acho que você pode Depois se quiser escrever Delfim Porto Não está lá no Instagram Mas você não dá Nenhum curso online Por enquanto Inclusive a gente está Com um curso super legal Agora que vai Ler o advento A música do advento A luz Da terceira edição Do Missal Então Liturgiacatólica.com.br Barra cursos Então essa é a nossa Plataforma A gente tem lecionado Liturgiacatólica .com.br Barra cursos E lá a gente Claro o Padre Weber É nosso parceirão Todos os cursos Onde eu estiver Olha Eu sou Padre Weber O Corinthians também Mas Padre Weber De Alfa Ômega De Alfa Ômega Tudo bom Que maravilha Que maravilha Muito agradecido A você que esteve conosco Agradeço muito Você que acompanhou Todas essas duas horas De prosa Imagina Foi uma prosa Foi muito bom E foi muito bom Que esteve Estar com você também Acompanhando a nossa conversa Aqui E Deus abençoe a você E toda a sua família E até o próximo Santo Flor Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau